Santa do dia 3 de janeiro, Santa Genoveva. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros. Amém. Oração Ó Deus, nosso Pai, por intercessão de Santa Genoveva, afastai de nós as doenças, a fome, as guerras, as incompreensões e o ódio entre irmãos. Jamais nos falte, Senhor, a vossa proteção e auxílio nas dificuldades e provações pelas quais passamos. Nós vos louvamos e vos damos graças, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venanoso vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Ó Pai nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido, e nao nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.